É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, Prefeito. Ribeirão é hoje um polo econômico da maior importância para o Estado e para o país. O crescimento da cidade é inevitável e temos que estar preparados para as grandes transformações que ainda virão. Os melhores exemplos de várias cidades pelo mundo se devem a uma só atitude. Investir em primeiro lugar nas pessoas. O desenvolvimento de uma cidade está diretamente ligado ao desenvolvimento humano de seus habitantes. Mas para isso é preciso cuidar da educação desde cedo, desde a creche. Base Criança. Creche, escola e posto de saúde em um só lugar. Base de apoio à saúde e educação da criança. A Base Criança vai reunir educação, assistência médica, dentista, área de lazer e esporte, biblioteca, videoteca, brinquedos e computadores com programas e jogos educativos. A Base Criança é o começo de tudo. Mas a partir daí é preciso fazer com que a educação da cidade continue evoluindo para melhorar cada vez mais o nosso índice de desenvolvimento humano. Melhorar o índice de desenvolvimento humano é aumentar a capacidade de trabalho das pessoas, é estimular setores como o comércio e a indústria, é gerar emprego e renda. Assim, vamos cuidar de todo o sistema educacional. Zerar em quatro anos o déficit de vagas nas creches. Ampliar as escolas de ensino integral. Plano de carreira para todo o magistério. Novos programas de qualificação dos professores. Nomeação dos diretores de escolas por mérito. Uma das minhas prioridades será ampliar de verdade o ensino técnico e profissional. Os empresários de Ribeirão, através de um estudo feito pela Associação Comercial Industrial, reclamam com razão da falta de incentivo ao ensino técnico nas nossas escolas. Assim como eles, entendo que a Prefeitura deve fazer parcerias para levar o ensino técnico e profissionalizante a todas as regiões da cidade. Esse é um compromisso que eu assumo com nossos empresários e os jovens que procuram um bom emprego. Além da qualificação profissional, o Programa de Renovação da Cidade prevê uma série de medidas para aquecer a economia e gerar empregos em Ribeirão. Criação da Câmara de Fomento Econômico. Ampliação dos programas de microcrédito. Criação do Conselho de Economia Solidária. Melhoria e ampliação do Distrito Industrial. Programa Operação Trabalho de Qualificação Profissional. Gandini sabe que a Prefeitura precisa acompanhar a evolução da cidade. A estrutura administrativa e os servidores públicos também são fundamentais para a renovação. Programa de Renovação da Cidade. Hoje, todas as secretarias e departamentos da Prefeitura estão espalhados pela cidade. Isso gera gastos enormes com aluguéis de imóveis e deslocamentos constantes. Gandini vai, finalmente, construir o Centro Administrativo de Ribeirão. Trazendo melhorias para todos. Servidores públicos e cidadãos que buscam os serviços da Prefeitura. Está na hora de adotar métodos mais avançados na administração da cidade. Nossos servidores são os primeiros a sentir no dia a dia que a máquina está ultrapassada. Vou incentivar o trabalho em equipe e com criatividade. Vou melhorar as condições de trabalho nos órgãos públicos para que o servidor fique motivado e atenda bem aos cidadãos que procuram a Prefeitura. Para fazer essa mudança, vou contar com o apoio e os recursos do governo da presidente Dilma. Há muito tempo, o Ribeirão esperava por essa oportunidade. Um homem de passado limpo, respeitado, experiente, preparado. Como juiz, criou projetos sociais reconhecidos em todo o Brasil. Como prefeito, chega para renovar Ribeirão e finalmente colocar nossa cidade na trilha do século XXI. Um homem com visão de futuro, que vai governar para todos. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é perdida. A gente precisa mudar, a gente precisa coisa nova, sabe? A gente precisa renovar. Um cara sério, um cara que quer mudar a cidade, né? E falou que vai abrir mão do salário, isso aí não é para qualquer um que faz isso. Gandini é a mudança que a gente estava precisando. Já era, o Gandini ter nascido há muito tempo em Ribeirão Preto. Gandini pra cuidar do nosso povo, com justiça social. Que ela é uma pessoa transparente, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa digna. E cada dia que passa, ele tem o meu respeito e a admiração. Tem que ser ele, não pode ser outro, de jeito nenhum. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini. Nosso futuro a gente é que define, Ribeirão agora é Gandini. O que é melhor para Ribeirão? Uma prefeitura que deixa faltar água, não tira o lixo das ruas esburacadas e não cuida da saúde? Ou um prefeito com atitude para renovar a cidade? Pense nisso. Gandini. Uma nova atitude em Ribeirão.